2020 foi um ano diferente, e não apenas pela pandemia, quase não choveu em Curitiba. Se não tem chuva, a prefeitura tem que liderar, fazer campanhas educativas, mudar hábitos, conscientizar. Você viu o Greca fazendo alguma coisa contra a falta de água? Hoje eu quero dedicar esse programa a você, mãe, a você mulher, a você que sempre está na linha de frente, sem medo e com muita coragem. Eu sou casado com a Flávia e sei que ela é como eu, gosta de estar na linha de frente, e quem é assim não suporta ver um prefeito automiço, indiferente às necessidades e problemas reais das pessoas e da cidade, quando a cidade mais precisa da prefeitura. O pequeno comerciante que foi abandonado sabe do que o Fernando está falando. Quem precisou de ônibus e sofreu com a superlotação, quem perdeu tudo e não teve nenhum programa social da prefeitura que o apoiasse, compreende como ninguém. Sou pai do Felipe e do João, e eu e a Flávia tivemos mais dois filhos, o Fernandinho e o Bernardo, uma criança especial. Aprendemos com ele a perseverança, a paciência, a empatia, uma palavra tão forte hoje. Na Polícia Federal, Francis Kim sempre esteve na linha de frente na luta contra o tráfico de drogas e a corrupção. Prendeu grandes traficantes como Juan Carlos Abadia e Fernandinho Beramar, mas também foi forte no impeachment da Dilma, além de defensor incondicional da Lava Jato. Mas eu quero mesmo é estar na linha de frente contra a injustiça e a desigualdade, estendendo a mão amiga para aqueles que mais precisam, porque a minha prioridade é uma só, as pessoas, e cuidar com muito carinho do que Curitiba tem de melhor, os curitibanos. É 17, é Francis Kim.